Não, 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 o que você tá fazendo, vinho? Mano, na moral, você come merda, né? Bem-vindo, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Toma! Loaded. Loaded, loaded. Nossa, você tá com o C4 nas bads e tudo, né? Matem, matem, matem o cá, matem o cá, tchau. Tacha isso, moleque. Foda aqui, mi. Foda aqui, pô, fodeu, a gente eliminatou o cara errado, véi. Esse cara não é ponto ice, não, véi. Esse cara é... Foda aqui do lado, véi. Full set. Tá atrás da pedrinha ali, a gente sufou. Deu o ré de um, deu o ré de um. Tem um hazmat miado, muito miado embaixo. Tá aqui, no game. Te ajuda, te ajuda. Atrae, Ricardo, morri, atrae, Ricardo. É, infelizmente, é foda. É, era só foi, tipo, um PVP que a gente foi com os caras. A gente já veio ao ré de um. Passando pra lembrar pra vocês que eu faço live na roxinha, então... Pra não perder o conteúdo exclusivo e totalmente ao vivo, cola aí e vem conferir. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, isso é muito importante. E lá eu atualizo vocês de tudo que acontece e principalmente em relação às lives. Não perca o conteúdo e confira os links na descrição. Mano, matei o cara do labs, velho. Caralho! O que que deu aí? Tinha o cara no labs aqui, porra. E aí? Pegou o que, porra? Thompson, mano, ele tá full loot, full loot. Tinha que ele ia falar, peguei nada, porra, só matei. Nossa, velho. Acho que dá pra reciclar na Ashk, porra. A gente build a onde? Ah, build a... Será que dá pra recuperar mesmo na nossa base ainda, porra? Com facilidade? Acho que é como. Cara, falta que a pixel bunker já tá pronta, aliás. Então, tipo, já tá blindado também. Dá, dá, Júnior, dá, dá. Perfeito, vamos tentar reforçar a merda aqui agora. Tá, só esperar amanhecer. Morri de a casa silenciada. Já tão aqui na volta da base. É os mesmos, será? Tão na volta da base. Agora que é a hora de nós tirar a arma deles, amanhã eles vêm muito puto. É os mesmos? Os mesmos, cara. Mano, eles não devem estar em muitos, pô. Eles viram que a gente logou e vieram pra cá. O Masu por comprar tier 3 deles de novo. Mano, 100%. Velho, eu vou muito fazer isso. Ô, Choque, pegue meu... Choque não, pegue meu... Mas, pô, dessa vez a tier 3 já tá zoada, gente. Mas é do jeito, pô. Ó, Choque, olha pra esquerda, mano. Repara ela, então, né? Essa base não vai dar bom, vão só entregar a luz de novo e ficar puto. Cara, é tipo aquele rolê, tá ligado? Nós poderíamos muito bem botar uma base numa caverna e passar 15 dias sem tomar raid. E depois que ele tá no 16º dia. Mas me fala aí qual que seria a emoção de fazer isso. Qual que seria o desafio? Nenhum. Cara, eu acabei de encarnar um Farmer Master. Mano, Farmers nunca morrem farmando. Eu tô pelado por carê de pedra, velho. Carê de pedra? Todo Farmer de Moves. Nossa, não. Eu vou farmar 3 caras por carê de... Nossa. Cara, são 15 pedra, né? Eu acho. É 200 cada uma, eu acho. É, normalmente eu farmaria 10 pedras. Só que com essa picaria vai ser 14, eu acho. Easy 3 mil pra perder e farmar de novo. Cara, eu sou um pelado com uma rocha na mão, velho. Ninguém... Mano, se o cara me matar, ele não vai me lutar. Nem fudendo porque ele vai me lutar, tá ligado? Eu tô jogando a picaria fora. Já, prepara aí. Manda scrap pra mim. Vou mandar. Vou mandar tudo, Baracachal. Vou te mandar scrap, depois eu vou... Quando chegar o scrap, vou te mandar os componentes. Beleza. O que você tem aí? Ah, eu tenho o... O sulfur. Pode botar pro nosso sulfur. Pera aí que ele tá off ainda. Aí, foi. Ninguém vai zanipar, não? Espero que não. Tá, comprei de tudo, eu acho. Esses são os componentes que o Power... Que o Power pegou lá na... Esse cara vai estar gachadinho. Ah, uma parada. Terminei aqui, velho. E aí, o que eu faço? Vou te mandar pra mim, velho. Tá, eu tipo, tenho... Mano, eu tenho dois K600 scrap, duas Jackhammer, refinaria, tier 3, cartão azul. Mano, eu posso comprar metal frag, afu, velho. Pra que se deixar essa base, ó... Se deixar essa base, tipo, de metal... Cheio de porta de garagem? Não sei se os caras raiam, na moral. Cara, eu acho que... Fazer uma coisa com esse mini aí. Mano, nós só tem que reforçar os armamentos de grife. E aí, GG, pô. O que que nós faz com esse mini aí? Faz em garagem? Faz uma garagem pra ele, né? Sim, sim. Só bota uma porta de garagem ali, e os caras raiam, tá raiando. Vou fazer... Vou fazer a... Vou ajeitar os T6 term. Beleza. Tá, eu vou ali farmar a mineira agora. É, não tem pedra na base. É, vou dar ele agora. Mano, eu não achei pedra na cara de eu. Meu Deus, tem cara aqui na frente. Onde? Aqui no N. Velho, eu tô com chá, velho. Não sei se eu arrisco. Mano, se ele bater no minério, eu vou atrás... Ele bateu no minério. Eu tenho arma? Eu tô de saio. Tá de saio ou power? Tô. Vem cá, vem pra mim. Vem dele lá no N, lá perto da base dos caras. Ele não virou pra mim, né? Não. Não, eu acho que se tu ficar nessa negativa... São dois. São dois. Tá. Dois? Eu só vejo um. Um lá no topão da montanha. Alguém deles tem fogo? Tipo... Não, não. Ele tá lá dentro só em Suffur. Tu pode ir pela baixada, ir pra frente pela baixada. Pera, ele foi pra direita ou foi pra esquerda? Não, não. Ele tá formando. Ele tá formando ali na tua frente. Ah, vi, vi, vi. Ele tá indo pro 340 agora. Tá, tô vendo. Ele tá muito focado. Eu acho que ele tá só formando Suffur. 340? Ele tá indo pra trás, Arcter. Nossa, você tá muito logado, velho. Matei um. Agora eu tenho amigo dele. Nossa, tirei. Pega um titelirar. O amigo dele tá lá em cima, pô. Mano. Que isso, cara? Ô, eu tô mirando no cara, velho. Acabou minhas balas, acabou minhas balas, pô. O amigo dele vai levantar. Tô aqui, tô aqui, pô. Onde que ele está? Tá levantando o amigo ali. Vou fingir, vou fingir. Bala aqui, bala aqui no chão. Vai, vai. Mira lá na pedra, tá vendo? Tá levantando. Mais um tiro, morto, morto. Mano, a mira tá no cara e não mata, velho. Tá, vamos pegar logo daí que o... O guardinha deles vai chegar aqui. Aí, eu vou meter no pé, eu tô com chão. Ah, isso me costa. Mentira, é do bot. O cara levantou aqui, mano. Sério? Eu tinha finalizado, não tinha não? Não. O que é? O amigo dele levantou, pô. Saiu correndo já. Louco pra eu fugir. Mano, loucamente louco. É foda. Juninho, vem cá, três bolts. Mano, que isso, velho? Ih? Não, mas tipo... Mano, é bolt, demora um minuto e meio, eu acho. É, eu... Eu vou meter tempo mesmo, mano. É, realmente. Ó, aí tu... Você pegou... Você deixou só um corpo, no ult? Você deixou os dois. Power. Não, só deixei o esperto, esperto. Tá, tá. Mas eu não pego. Eu não buildei, tava assim, eu só botei o TC. Por isso que eu fui correndo pegar, pra não ter que rebuildar esse game. Ué. O que deu? Aqui. Eles, eles, eles tão de res, né? Tão, tão. Pegar a roda? Tão os tequinhos dele. É isso, eu vou nessa, finalizar aí o primeiro dia nosso no server. Depois de tomar raid, recomeçar e brocar tchau. Hello. Hello. Ei. Ei. E aí, chat? Olá. 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 Então. Não tomamos raid off. Fala deles, né? Fala deles. Não tomamos raid off. Por quê? Por que não ficamos off? É isso. Esse é o rush, né, velho? Você só toma raid off se você ficar off. Né? É o sentido do rush, cara. Não me pergunte o motivo. Não sei por quê, né? Talvez seja porque é isso aí. Então, nós tomamos raid on, né? Na verdade. Mas esqueça tudo. Esqueça tudo. Esse raid on aí foi uma farsa. Chubby Power só acorda lá pras 15 horas? Salve, Power. Salve. Não dormo não, amigo. Aqui é duas horinhas pra acordar, já. Fala do homem. Não dá pra brinques, tá maluco? Então, é óbvio que vai acontecer hoje. Vai ser a mesma coisa daquele domingo, Power. Uma visitinha. Uma visita. Uma visita. Apenas. Obrigado. Talvez os 50k, mas... Ah! Let's go. Let's go. Vocês vão com que arma? Saco. Mas só isso numa raid, que o Neste estiver lá vai ser foda, né? Foda que é time, boy. E espero que não aconteça. Ah, não, 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 não. É nossa base. É nossa base. Nossa. Eu já vou dar kill. Pegamos o loot aí. Já dei kill já. Vocês dois deram kill? Aham. Eu tenho que ir lá atrás ou mais pra frente? Mais pra frente, no corredorzão. É lá, eu chego no elevador. Tá rockedado, tô rockedado. Tô rockedado. Mano, na frente de fora falta bom detalhe, véi. Sabe o que tu podia fazer, Vio? Podia pu... Não tem mais... Não fizeram javan, não fizeram javan. Não tem mais roof? Não tem mais javan na parte da direita. Ó, o morto foi... Tu matou ele, boa. Boa, 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 boa. Mano, só joguem muito safe. Joguem muito safe. Sim, sim. Tô tentando achar spot pra tirar um tempo. Realmente, não tem spot pra tirar. Tem pixel nessa merda, pô. Cabo. Tá, eu vou ter que descer, eu vou ter que descer, velho. Mano, que porra de MLS foi esse, pô? Não pô no assunto. Vai ter que descer hoje, né? Tá, tu desce lá, tu desce, eu vou ter que marcar aqui de cima. Quase matei mais um. Ah, muito hit em um, velho. Dá pra defender, velho, só vem. Pega os cara à costa, GG. Vou pegar, vou pegar. Eu vou descer, Paulo. Tá. Quanto são, tu acha? É, uns sete, no máximo. Eu acho, eu não vi muito ainda. Boa. O primeiro que morrer, esse morrer. Meu Deus. Mais um. Não tem um que morrer, cara. Não, não tem um que morrer, morrer. Não. Se vocês matarem bastante, avance, porque ele tem cama boa. Ele tá caído aqui. Eu matei um, foi um. E aí, eu gosto. Morre, também triple red, velho. Nossa, o nosso roof tá tudo aberto, velho. Caiu toda essa base, já, pô. Beleza. Só cair aqui, meu. Matei um. Matei outro. Matei uma aqui pela base. Resmolcando? Eu consigo chegar no roof? 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 Não, consegue, consegue, eu acho. Consegue por dentro, sim, isso aí. Não dá pra nós grifar a base? Dá, dá pra grifar a base, sim. Tá, tá, tá. Vou fazer os bagulhos pra quem vai ficar. Beleza. Não sei. Tem um cara aqui atrás, gente. Mano, eles tão... Eles tão no roof. Já pegou nossas beds, eu acho. Mano, como é que eu vou fazer pra matar esses caras tudo? Ô, tio, pode abrir. Deixa eu ver. Vou abrindo devagar, vou abrindo muito. Não, vai abrindo uma pronta, velho. Toma, não. Vale a peça aqui. Um, um, um. Mano, essa arma é ruim, velho. Cara, por que que essa arma é tão ruim atirando em pé, correndo, cara? Eu só quero poder tirar salto enquanto eu atiro, velho. Matei outro dentro da base. Tô vendo um, full set. Matei, matei. Mais um no mesmo lugar. Você pode, matei mais um. Você tava low. Tá, vou guardar um full kit na base lá, pra vocês poderem defender depois. Matei um cara aqui. O jogo tá travando. O jogo tá travando, velho. Matei outro. Matei pelado. Eu não tô escutando nada. Mano, não tô escutando nada. Você tá matando mesmo esse cara? Tá, eu tô matando, eu tô matando. Mas, tipo, eu já tô travando muito. Matei pelado de novo. Cara, esse LR eu corpou, hein, velho. Sim. Boa, porra, boa, boa. Mano, tô segurando as bads dele. Tô segurando as bads dele, velho. Na sua frente, porra. Na sua frente. Pode lutear. Pode abrir? Matei pelado de novo a bad. Matei três bads, porra. Então, três caras sem bad, já. Volta, 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 porra. Quatro. Matei outro com bad, já. Boa, porra. Peguei a K. Peguei mais uma K. Vou guardar dentro. Tem oks lá. Tem oks lá, o tipo. Tem que voltar pra lá. Você marca ali? Tô marcando, tô marcando. Eu vou guardar tudo de primeiro, que... Beleza. Matei pelado de novo, aí são o tanker back, velho. Beleza. Tá, tá. Tem uma cara marcando de longe. Mano, mano, mano. A base tá quase pronta, velho. Só vai. Tá, tá, tá. Sua, relaxa. Marca, 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 marca. Chave, fica vivo. Matei, matei, matei. Tá vivo? Boa, boa. Tô voltando, tô voltando. Não, não, morri, morri. Nasci, nasci fora. Ai, velho, essa cama é uma doentia. Boa, Juni. Tem o cara marcando. Vamos, Chave. Cara, a gente tem muita capa da... A gente tem muita capa da... Power, power. Sai, sai, Power. Rápido. Oi? Sai, vai rápido. Marca em cima, marca em cima. Não tem que sair, não tem que sair. Não, não. Tem que sair comigo, tem que sair vivo. Vai ter mais um. Subi no roof. Onde tá os caras? Mano, então, marca, marca. Eu não sei. Ajuda o Juni a matar até o grifar. Depois, quando eu acabar de grifar, a gente... Tem um na... Esse muro da direita suja. Tem visão das camas, Juni? Eu não tenho mais, não tenho. Abandonei porque a gente já não se sabe o meu chão. Cara, isso é uma má merda, velho. Matei outro. Matou, ele morreu, morreu, morreu. Pô, cara, precisava pegar uma caixa. Segura, segura. Ó, pela vida. Morri, morri. De onde eu tomei? Nossa, próxima, embaixo. Focke, eu queria lootear o cara. Mano, eu acho que foi o roof. Foi o roof, eu acho. O roof, é o roof. É o roof, é o pick down. O roof é o pick down. Morri também. Ah, mano, eu não acabei de grifar, velho. Porra, o maluco matou dois sem ser cobrado, velho. Que porra é essa? Então, a gente não tem posição dele. Não, velho. Não pode morrer, Power. Não pode morrer. Morri já, morri. Não vou loote não. Chegou mais cara lá, matou. Tá, aí fudeu, Power. Onde que ele tá, onde que ele tá? Já tem mais um? Achei, ele tá aí em cima. Tá no pick, tá no pick down. Mano, o cara que me matou tá morto aqui, velho. Achei as Rockste. Ele tropeu o Scrap L, fudeu. Não, ele tropeu o Scrap L, fudeu. Aí fudeu, mano. Mano, eu tô com o Rockste. Eu tô com o Rockste HV e o Rockste L da boa. Tá, tá. Tem que expulsar o Scrap L, velho. Focke foda. Como é que ele não tem que começar? Caralho, velho. Eu não tenho minuto, sei lá. Mantei mais um. Boa. Tô no pick down, tô no pick down. Desci. Tá, matei mais um pick down. Tô subindo aí contigo. Beleza, beleza. Eu tô marcando aqui na escada, tá ligado? Acaba minhas balas, acaba minhas balas, fudeu. Focke. Eu tô vendo esses balizinhos não tô picando. Boa, boa, pode jogar um. Vai, você já tá andando embaixo já? Matei dois, matei dois, matei dois. Boa, 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 saí, 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 saí. Jopi, boba, boa, sou eu, sou eu. Não, 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 falei que ia sair. Vai em cima, em cima, em cima, em cima. Pera, eu te matei? Não, eu te matei não. Tá, fica vivo, fica vivo, fica vivo. Mano, tem mais de dez caras em volta à base. Matei, matei, eu dou pick down, matei, eu dou pick down. Boa, boa, boa. Era o último, era o último, era o último. Boa, boa. Era esse mesmo, era esse mesmo. Nice. Tinha dois, pick down. Tinha dois, pick down. Tinha um. Mano, eu preciso de a noite pra rebuild. Ah, tinha mais um. Cara, mas eu andei tudo ao redor, velho. Onde que tava esse cara? Não, eu acho que esse cara tá do roof, pô. Ele deve ter sido. Não, tinha dois, pô. Falei que tinha dois. Não, eu sou eu, sou eu. Vem, vem, porra. Onde que dá pra andar aqui? Aqui não andei ainda. Tem uma porta. Ele tá aqui, ó. Fora dessa porta do 70. Já que eu... Mas eu fudei, é de um roof. Dá pra picar pela escada aqui não, eu tiro. Não. Eu acho que eu tô do modo. Nossa, tem um cara... Nossa, eu achei... Achei o cara... Pera, tem um cara em cima do... Da zipline, velho. Tem um cara em cima da zipline, mano. Eu não consigo jogar aqui, pô. É muito close, eu só morro. Mano, mano, nós conseguimos... Mano, pessoal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A minha gama vai pro saco, velho. Vem comigo, vem comigo. Mano, onde tá o cara que você falou que tá aqui? Esse cara tá preso. Ah, tem, tem, tem. Boa, 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 boa. Ele tá de M2. Não tem como lutar ele, pô. Tem? Não tem como lutar ele, não. O cara tá vindo por baixo. Eu tô procurando o cara no pick-down. Achei isso. Eu caí, mano, o cara. Eu morri no pick-down. Ele tá no pick-down com o Rocket. Não tem ninguém no topo, não tem ninguém no topo. Mano, mano. Chegando, chegando. Chegando, chegando. Caraca, moleque. Eu caí na cabeça do cara, velho. Não. Mano, não dá pra acessar o último... O chute em floor, lá de cima, não tem como acessar mais, não. Eu abri uma porta, sem querer. Mano, eu ia descer pra matar o cara, o Rocket launch. E ele tava na minha frente, velho. É impressionante. É impressionante. Mano, o cara, eles tão nas nossas bads aqui, velho. Mano? Aham. Eles vão abrir o bunker, viu? Eles vão abrir o bunker. Ah, meu quebrou, puta fita, velho. Abriram o bunker, abrir o bunker. Abriram o bunker. Abriram o bunker, né? Abriram o bunker. Tem três caras, mano. Eles abriram o bunker. Sim, abriram o bunker. Porque eles Rocketaram a parede. Ah, agora acabou. Estão hypando, né? Eles pegam mais, tem que ter Rocket lá. É porque, tipo, eles... Eles Hidaram a parede, a parede não afundação. Nossa, então já era. Cara, era pra eu ter matado o último cara. O último não, né? Tinha mais uns dois. Só que eu ia Rocketar eles. Na moral, velho. Às vezes que eu me fudir subindo esse Pickdown aqui é incrível. Os caras... Quantas soques os caras gastaram nessa turma, velho? Gastaram mais 600 pockets aí, né, cara? Cara, o foda é que... Mano, aquela anti-aérea... Mano, aquela anti-aérea... Aquela anti-aérea comeu nós, velho. Mano, se tivesse aquele roof, velho... Mano, ó... Os caras não teriam passado daquele primeiro... Cara, o rolê é o seguinte, mano. Próxima base, focar em anti-aérea e foda-se center. Mas eu falei também. Não, mas, tipo, mano... Nós tínhamos elétrica pra center. Não tínhamos elétrica pra anti-aérea, tá ligado? Tinha que, mano... Tinha que deixar... Sei lá, tinha que deixar de metal junto, porque... Metal, que metal, cara? Abriu tudo, aquele roof lá foi pro caralho, velho. Ah, não, assim, é porque nós não tínhamos metal, tipo... Nós tínhamos, sei lá, uma filha de metal, não tínhamos muito, tá ligado? Acho que chegou o counter. Chegou, mas eles já estão no main loot, então... Não, esse counter não é do time deles, pô. Em nenhum momento teve counter grande, aliás, tipo... Os caras de AK que estavam atirando fora o armário. Só teve um grubando, pelo que eu entendi, velho. Mano, nós estamos jogando contra a Zerge, pô, em trio. Então o cara não pegou, então, porque eu fui tentar pegar ela e morri, pô. Você tá de sacanagem, né, velho? Mano, eu não tô nem um pouco triste por eu tomar esse raid, velho. Eu não sei por que vocês estão tão eufóricos, tá mó suave. Cara, é muito bom tomar um raid assim, velho. Mas é difícil. Nossa, mano. Mano, é sério que vocês preferem tomar raid off, velho? Depois de... Porra, mano, que... Nossa, hoje eu vou dormir feliz depois de tomar um raid desse, velho. Tá maluco. Pô, é muito bom, Chachi, tomar raid online. É muito bom, cara. Por mais que a gente não tenha defendido, foi uma emoção tão da hora, tá ligado? Pô, muito massa. Não, a gente, mano, a gente quase venceu umas três vezes, velho. Só que, pô, os caras têm número, tá ligado? Eles têm tudo. Então, velho, é normal a gente perder. Eles deram preparados. Sim, eles tinham comeback. Eles deram dois... Eles deram comeback de Scrap L duas vezes, pô. E deram três comeback de Minion também. Eles... Eles estavam preparados, os caras, tá ligado? Eles estavam realmente preparados. Mas aquele rolê, mano. A gente caça pra isso, cara. Pra ter essa emoção incrível. Mano, o pessoal que joga rush, que começou a jogar rush agora, fala... Ah, vocês perderam tudo. Vocês tinham muito loot. Cara, a gente não tinha tanto loot. E o loot que a gente pegou aqui, a gente pegou em um dia de server, pô. Tá ligado? Tipo... Enhá. Mó suave. Mano, foi maneiro, Sérgio. Foi maneiro pra caralho. Pô, tipo... Só me arrepende de não ter colocado anti-aérea antes, tá ligado? Em vez de colocar certo. Pô, a anti-aérea... Mano, se a gente tivesse aquele roof, seria mais legal defender, tá ligado? Mano, tipo, a gente não conseguia matar os caras, velho. Do roof. Não tinha pixel, pô. Porque tava tudo aberto. Cara, e a anti-aérea desligou em Insta, tá ligado? A anti-aérea no Ascentry. Como é que eles quebraram na porra da Ascentry, velho? Cara, a Ascentry nenhuma quebrou. Cara, sabe o que aconteceu, velho? Tá ligado àqueles... Sabe aquela... Onde tava na janela? Que tinha umas... Onde tava nossas bags lá em cima? Que tinha uma janela aberta. Sim, sim, sim. Ele varou uma rocket ali. Eu tô achando que aquela porra entrou no Ascentry. Não, não entrou. Por quê? Porque, velho, eu liguei... Eu passei lá correndo, liguei a Ascentry. E elas não ligaram, tá ligado? E tava lá tudo. Bateria tudo. Será que é porque faltou carga? É, acho que sepá faltou energia. Tipo, não deu tempo de carregar. Mas eu deixei bastante tempo a bateria carregando, pô. Até o Chubb mexer, velho. Sepá não carregou, então. Hoje é nosso segundo dia de servidor, pessoal. A gente começou ontem, tomou raid. A gente começou de noite. Na hora do raid, deu tudo mesmo. Foi verdade, pô. Então, tipo, a gente começou ontem... Sei lá que deu. Meio-dia no servidor. Aí, umas seis atrás, a gente tomou raid. Aí, a gente recomeçou de novo umas oito da noite. E tomou raid agora de novo. E o servidor aqui vai pôr quinta-feira, tá ligado? Nocaus mortinho aqui ainda. Nocaus tá vivo aqui ainda. Nocaus tá vivo. Deixa ele aí. Ele vai achar que não tomou raid. Camujota, chat. Incrível. Só que, chat. Não chegando nada aqui, cara. Como tudo que é bom e gostoso acaba, né? Eu vou embora. Brincadeira, né? A parte do bom e gostoso. Mas a parte de acaba, eu acho que eu já vou finalizar. E, pô. Na moral, né? Porque não tem mais o que fazer. A base já foi comprometida. Já foi de F. Não tem mais o que fazer, eu acho, velho. E aí